Estamos chegando no final do nosso evento, no final do nosso colóquio, essa é a nossa última fala, a fala do professor Orrache. A data desse colóquio foi agendada para esses dias, para ontem e para hoje, justamente para possibilitar a vinda do professor Orrache ao nosso encontro. Então, é uma honra ter a presença dele e eu, de minha parte, fiz todo o esforço para que ele pudesse participar desse encontro por vários motivos. Apresentando o professor Orrache, eu, inclusive, justifico um pouco esse meu interesse e esse meu empenho em trazê-lo. O professor Orrache tem formação em filosofia, o professor Orrache, ele fez doutorado e fez a formação dele de livre docência na Alemanha. A Alemanha tem um processo de formação um pouco diferente do brasileiro. A livre docência é uma formação à parte, entende? Então, tem algo parecido com um segundo doutorado na Alemanha, que seria habilitações. Ele fez a livre docência dele na Alemanha e foi o primeiro japonês a obter o título de livre docente na Alemanha. O professor Orrache tem um vínculo muito forte com a escola de Kyoto, é um vínculo pessoal, entendi, é uma filiação também. Então, eu, particularmente, considero o professor Orrache como sendo a quarta geração, como pertencendo à quarta geração da filosofia da escola de Kyoto. Isso pode ser um pouco controverso, mas essa é a minha classificação. Ele teve um contato intelectual muito forte com o Nishitani e também com o professor Ueda, que faleceu há alguns anos. Que são professores importantes da filosofia da escola de Kyoto, pensadores importantes da escola de Kyoto. Ele atua ainda de forma, talvez, incisiva, de forma muito importante na sociedade nishida do Japão. Então, é, na verdade, uma sumidade no campo da filosofia da escola de Kyoto. O professor Orrache faz 80 anos agora, certo? E acho que a vinda dele aqui, o esforço que ele fez, saindo do Japão, indo para a Alemanha e depois vindo aqui ao Brasil, é um esforço muito especial, muito particular e, assim, tem muito a agradecer a ele. E, para dizer uma coisa ainda, só para concluir, passar a palavra a ele, amanhã nós temos uma visita a uma comunidade indígena, uma visita a uma aldeia indígena guarani, e essa visita é muito em função do professor Orrache, que há tempos que queria passar uns dias numa comunidade indígena. Então, amanhã nós vamos para a aldeia Rio Silveira, uma aldeia guarani e Rio Silveira, e vamos passar uns dias lá dormindo na rede e comendo peixe, né? Ele aos 80 anos de idade, isso é muito especial. Então, sem mais, eu passo a palavra ao professor Orrache, para que apresente a sua conferência. E se quando eu estarei, então, anfangen. Ok, hello. Thank you very much for your very, very kind introduction, although I don't understand any word. But the introduction must be very kind. Thank you. But I'm going to talk in German. And those who understand neither English nor, no, neither German nor Portuguese, but only English, for those colleagues, there exists no hermeneutic circle of which I have spoken of formally. Okay, I begin to talk in English. And in German, sorry. It is a great honor and joy to be invited to this conference. It is a great honor and joy to be invited to this conference. I thank the professor Antonio Florentino as president of the Brazilian Association of the Niche da Filosofia for his invitation. I thank the professor Florentino as president of the Brazilian Filosofia Niche da Filosofia Niche. I would like to think about this topic of the Niche da Filosofia Niche da Filosofia Niche da Filosofia of the Niche da Filosofia Niche da Filosofia Niche da Filosofia Niche. O tema. O tema em relação a uma ideia não-européia do direito humano. A perspectiva do idealismo alemão e da escola de Kyoto. Com o tema deste congresso, um problema bem atual é expressado. Primeiro, devemos chamar a atenção para a palavra não-européia. A filosofia moderna europeia, desde a antiguidade, passando até os dias atuais, sempre teve uma posição dominante e com razão. O termo qualitativo aqui quer dizer... Que a filosofia moderna europeia se desenvolve exatamente... No pensamento exato e razoável. E, aparentemente, ocupa um lugar universal. A palavra quantitativamente quer dizer... Que a atividade acadêmica foi criada na Europa... ...a da matéria... ...a matéria... ...basis da institutionalisierung... ...in Erziehung, Forschung und Medien gebaut... ...a... 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 que a atividade acadêmica europeia foi construída na Europa e nos Estados Unidos nos meios institucionais. E nos Estados Unidos continua sendo desenvolvida. A atividade cultural e científica no território europeu sobrepujou as atividades dos outros territórios de modo quantitativo e qualitativo. Um resultado desse processo é que há muito tempo, quando se fala na filosofia europeia, na realidade, pensa-se apenas na filosofia nos quatro países desenvolvidos. Isso quer dizer filosofia inglesa, filosofia francesa, filosofia americana. Parece que até entre os críticos filosóficos essa limitação do mapa nesses territórios foi aceita praticamente sem críticas. Mas a expansão da modernidade europeia trouxe um paradoxo consigo. O primeiro plano é que o desenvolvimento europeu foi a europeização. isso levou com que os não europeus ficassem conscientes de sua própria cultura. Foi um paradoxo que o desenvolvimento europeu, da visão de mundo europeia, levou à conscientização da visão de mundo não europeia. A visão de mundo da escola de Kyoto, que será retomada na segunda parte dessa fala. Essa visão de mundo é o primeiro fenômeno desse paradoxo. Que surgiu há um século atrás no Japão. E é o primeiro exemplo do pensamento filosófico decolonial. Que está se espalhando há algum tempo na Europa como um pensamento novo filosófico. O segundo nível do paradoxo falado é que o desenvolvimento da europeização tornou-se a relativização. para mencionar um novo sintoma. Para mencionar um novo sintoma. Estão sobrepuxando economicamente o mundo europeu. Isso também poderia ser pensado em relação à influência política. Esse fenômeno não aparece apenas na economia e na política. Mas também na cultura ou na consciência cultural. O tema geral do nosso congresso é direitos humanos sob uma perspectiva não europeia. é visto também como um fenômeno desse tipo. O pensamento do direito humano. foi desenvolvido na filosofia moderna europeia. Foi desenvolvido na filosofia moderna europeia. Esse pensamento, por um lado, tem uma validade universal. E fornece hoje uma base teórica para o protesto. O protesto contra o desrespeito dos direitos humanos em alguns estados ditatoriais. Devemos chamar atenção. Devemos chamar atenção. Que está acontecendo um novo ou outro paradoxo em relação aos direitos humanos. O pensamento europeu. Até então, o pensamento do direito humano europeu. O pensamento europeu. Exige que mesmo que ele valha como uma definição do direito humano. Ainda assim, ele exige uma mudança no pensamento durante a sua evolução. Um certo ceticismo não pode ser suprimido. Que a ideia do direito humano é passada pelo pensamento europeu. Como consequência do seu modo de pensar antropocêntrico. Anda de mãos dadas com a destruição da natureza. O pensamento da natureza foi desenvolvido e praticado. Mas, justamente, esse pensamento era, ao mesmo tempo, A desvalorização da natureza e a dominação do ser humano. Sendo que, dessa maneira, a destruição da natureza simplesmente continuava. Uma consequência desse processo no futuro poderia ser que a nossa próxima geração seja colocada em perigo dentro dos seus direitos humanos. Porque a destruição do clima em forma de uma catástrofe global. Que o direito de uma catástrofe global. Coloca em cheque o direito de sobrevida dos humanos. Se ele lê todo o manuscrito, ele vai gastar mais de uma hora, então ele vai pular alguns parágrafos. Ele gostaria só de mencionar a ideia básica. Ele gostaria só de mencionar a ideia básica. Ele combinou comigo ontem quais parágrafos ele ia cortar. A seguinte reflexão é estruturada em três parágrafos. O primeiro é a ideia central do pensamento do direito em Kant e do idealismo alemão. E a sua interpretação do direito humano. Segundo, uma observação comparativa do direito na escola de Kioto. E em terceiro lugar, uma aproximação ao tema ideia não-europeia do direito humano. Então, começamos no primeiro capítulo. Eu quero agradecer a filosofia da filosofia de direita em Kant e do idealismo alemão. E a sua interpretação do direito humano. Então, agora vamos falar sobre a ideia central da filosofia de direito em Kant e no idealismo alemão. Bem como a sua interpretação do direito humano. Doze anos antes da grande escrita de Kant, a metafísica dos costumes. E as duas escritas não se sobrepõem em termos de conteúdo. Ele vai pular agora a construção do pensamento de Kant e vai tentar chegar direto à conclusão. A ideia básica em Kant é o imperativo categórico. O pensamento implícito de Kant do imperativo categórico de Kant foi exclamado como morte da Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade e igualdade. A Alemanha era um país que no estabelecimento da Constituição centralizada era bastante atrasado. Mas no pensamento filosófico era adiantado em relação à França. Se na Revolução Francesa a liberdade foi explicada no contexto social, Na Alemanha, a liberdade foi explicada como princípio moral. O princípio moral que também deve ser a base da liberdade social. A filosofia de Kant foi um ponto de mudança na filosofia. A filosofia de Kant foi um ponto de mudança na filosofia. Onde está a necessidade da mudança dessa forma de pensar? Em relação à liberdade, poderíamos imaginar a seguinte situação problemática. Uma pessoa A, que independente de qualquer outra pessoa, tem liberdade. E também está claro, que essa pessoa não vive sozinha, mas sempre entre outras pessoas. Então, sempre tem que existir a oportunidade que a liberdade da pessoa A e a liberdade da pessoa B colidam. E as duas pessoas se desentendem. O reconhecimento recíproco entre as pessoas A e B, portanto, é necessário. Mas exatamente esse reconhecimento também é a aporia do termo liberdade. Se a liberdade significa o estado de ser libertado de qualquer obrigação pelos outros, a liberdade da pessoa A e B. Então, o direito à liberdade da pessoa A tem que restringir a liberdade da outra pessoa B. Para Kant, a lei moral é o direito universal. O que isso quer dizer? O direito universal da pessoa A. O direito universal da pessoa A. O direito da pessoa A à liberdade. não pode permanecer meramente subjetivo, não pode permanecer meramente subjetivo, mas também tem que ser válido para a pessoa B. E vice-versa. A moral elevada à lei se torna costume como lei da vida social dos seres humanos. Ou seja, moral e costume é social. E a... Ah, eu lese einfach. Dorte... 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 Mas como finalidade da outra. Mas como finalidade da outra. Por isso, em Kant, a pessoa forma o império das finalidades. Dorte... Dorte... Sendo que cada pessoa se comporta, em relação às outras pessoas, como sentimento de respeito. Mas precisamos adicionar que esse império das finalidades ainda não pode valer como o sistema institucional da sociedade. Já que o império referido permanece como a relação interna mental dos seres humanos. Foi a doutrina da ciência de Fichte. Na qual esse problema pode ser pensado adiante. Como a filosofia de Fichte é bem complexa, eu vou pular uma parte e vou tentar chegar direto à conclusão. Fichte desenvolveu essa moral no plano social. Mas a sociedade ainda não está forte. Hegel. Vou chegar agora a Hegel. Hegel mostrou em sua base da filosofia do direito. Sua visão para a história mundial. Que é atingida com a sociedade burguesa. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Hegel conseguiu. E essa suspensão só acontece no nível do Estado. Agora um resumo bem curto, agora chegando à conclusão, sobre a ideia de direito em Kant e o idealismo alemão. O direito humano não foi tratado de forma temática. Mas as ideias filosóficas fundamentais foram apresentadas. Ideias nas quais o direito humano pode ser justificado em três níveis. Primeiro, a personalidade dos indivíduos. Segundo, a sociedade construída ou formada por esses indivíduos. E em terceiro lugar, o Estado como um estágio. O Estado como um estágio em que as contradições presentes na sociedade são suspensas. E o eixo que passa por esses três níveis é a ideia da liberdade. O direito humano também pode ser justificado com base nessa ideia central do eixo. O direito humano é justificado em três níveis. O primeiro caso é pela lei universal moral de Kant. Isso é Kant. O terceiro lugar, o direito humano é justificado no nível social pela lei da moralidade de Fichte. E no terceiro lugar, o direito humano é justificado no nível estatal, estadual, pelo espírito mundial de Hegel. Então, o direito humano foi justificado em três níveis, nesses três níveis. Então, se é assim, Se é assim, Temos aqui um outro paradoxo. Paradoxo que o pensamento filosófico que até então justificava filosoficamente o direito humano, No final de sua elaboração parece mais colocar em perigo justamente esse direito humano. Existem alguns sinais que no mundo atual este paradoxo não só no nível filosófico, Mas também na realidade do mundo seja bem atual. Se assim é, Então, a tentativa de pensar o direito humano em uma perspectiva não europeia, É a tarefa importante do pensamento que exige de si mesmo a necessidade de uma mudança no pensamento antropocêntrico. A filosofia do idealismo alemão em relação ao direito humano no fundo é antropocêntrico. No que segue, vou tentar, Como sugestão de mudança desse pensamento, Mostrar os caráteres do pensamento de direito da escola de Kyoto, de forma breve. Chegando então ao segundo capítulo, Chegando então ao segundo capítulo, observação comparativa em relação ao pensamento do direito na escola de Kyoto. Keiji Nishitani, Keiji Nishitani, aluno do Nishida, 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 Que por um lado, Devemos pesquisar mais profundamente o espírito trazido pela nossa terra, E por outro lado, E por outro lado, a ciência ocidental cada vez mais. Então, as duas coisas, a tradição própria e a tradição do ocidente também. Simons disso, Lévo, E por outro lado, Direito n weather, Eu vou fazer elas termos gravcionais, Eu vou fazer O Nijitani, em sua escrita, fala sobre o ponto central. Essa escrita foi publicada durante a guerra. Então, depois do término da guerra, ele escreveu assim. No final, eu cheguei à conclusão que na autonegação do egocentrismo do Estado, que no horizonte imanente do Estado, ou seja, a ausência do Estado, que no Estado se abri... Não. Normal. Isso é um pouco... Nijitani meinte que a egocentricidade do Estado deveria ser negada, para abrir a ausência do ego do Estado. A visão de Nijitani da ausência do ego do Estado é uma expressão da Ásia do Leste, de longa tradição do nada. Que nós não precisamos perseguir mais aprofundadamente aqui. Aqui deveríamos perguntar... Aqui deveríamos perguntar... Na realidade real e dura. Na realidade real e dura. Hegel diria... Que o Estado é o nível final... Onde o reconhecimento recíproco dos seres humanos finalmente deve ser realizado. E que encontra a forma completa em relação ao direito humano, como a autoafirmação do eu. Então, Hegel diria que o pensamento, a ideia da ausência do ego, não tem lugar no Estado. E eu vou espringir em três palavras. A tese de Hegel, de fato... Diz... Das Vernünftige ist wirklich... Und das Wirkliche ist vernünftig. O razão é real e o razão é razão. Diz... 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 está muito mais desenraizado. Entender este ser humano no seu fundamento da ausência de ego quer dizer se compreender como o estar na natureza. A expressão de Heidegger do estar no mundo está muito próximo a esse autoconhecimento de estar na natureza. Esse autosaber, autoconhecer, que na filosofia europeia continuou sendo um ponto cego. Era o pensamento da escola de Kyoto. Então, Diz, o meu approach é ao contrário da doutrina de conhecimento de Kant, ou seja, a inversão do ponto de vista kantiano. A inversão da inversão copernicana. Ou seja, não do logos à coisa, mas da coisa ao logos. Agora chegamos então ao terceiro capítulo. Uma aproximação ao tema ideia não-europeia do direito humano. A perspectiva de Nishina do pensamento da coisa para o logos. Em relação ao pensamento, quer dizer, o modo de pensar quer dizer a inversão do cartesiano eu penso. Em direção ao modo de pensar as próprias coisas. Como se diz, como ditado na fenomenologia. Ou mais radical ainda. Para formular essa inversão em relação ao problema do direito humano. É o pensamento de não levar o direito humano como um direito a ser assegurado por lei. mas tomá-lo como um direito que é atribuído ao homem pela natureza. É importante não entender o direito humano no nível das leis. Mas como um direito humano como um direito. Ah, isso é um problema muito interessante. Em inglês, o direito e o direito. Em inglês, talvez, ambos são leis. Isso é uma complicação, né? Ele está se referindo a um problema de tradução que em alemão tem dois significados. Uma coisa é direito, outra coisa é lei. Em inglês, as duas coisas são law, né? Para dizê-lo com uma terminologia da ciência do direito. Então, isso quer dizer, primeiramente. Isso quer dizer, então, de entender o direito humano como um direito natural. Ou para dizê-lo com uma palavra do poeta japonês Bachô. O que se refere ao carvalho? Aprenda com o carvalho. Aprenda com o carvalho. O que se refere ao bambu? Aprenda com o bambu. O que se refere ao bambu? Aprenda com o bambu. Essa é uma tese. Como um logos incluído na natureza. Aprenda com o pensamento. Aprenda com o pensamento. O pensamento de entender o direito humano como um logos da natureza. Quem tem decide tecnologizar, tem civilização misturando em verde. Poderia ser mal entendido em tempos de tecnologia da civilização tecnologizada. como um pensamento anti-moderno. Ou então o pensamento do lema de volta para a natureza. Mas vamos lembrar mais uma vez. Mas vamos lembrar mais uma vez. que a modernidade está a ponto de se transformar em uma anti-natureza através de um paradoxo. Então, é exigido uma mudança da modernidade. Não no modo de uma anti-modernidade. E também não em termos de um pós-moderno. Mas executá-lo no modo de transcender imanente da modernidade. Nesse sentido, a mudança radical do pensamento. Não deve ser pensado, como diz Nishida, do logos para a coisa. Mas da coisa para o logos. Mas o que diz isso na visão prática? O que então poderia se fazer com a posição da ausência de ego? Quando se está exposto a uma repressão cruel ou então, melhor dizendo, uma aniquilação do direito humano. A essa pergunta hipotética. Se isso, então aquilo? Só podemos ter uma resposta básica. É o imperativo categórico em Kant, só que modificado. Só haja de acordo com aquela máxima. Que é dada pela própria coisa. Como um direito, um logos natural geral. O imperativo categórico de Kant quer dizer, haja de acordo com o seu princípio. Que não é apenas seu princípio individual, mas se torna um princípio geral. Mas o imperativo de Kant é um pouco subjetivo. Mas o imperativo de Kant é um pouco subjetivo. E assim também é o meu approach, que haja apenas de acordo com o princípio que é dado pela coisa. Então, as últimas três perguntas. Nessa ação correspondente ao direito da coisa em si, A palavra do poeta baixo fica mais profundamente compreensível. O que tem a ver com o carvalho, aprenda com o carvalho. E o que tem a ver com o bambu, aprenda com o bambu. O que tem a ver com o bambu. O que tem a ver com o bambu. O que tem a ver com o bambu. Aprenda com as florestas na Amazônia. Aprenda com as florestas na Amazônia. Essa é a minha palavra final. Aprenda com as florestas na Amazônia. 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 Então Thanks Leon e Em português A aprendizagem com as florestas na Amazônia Em português e o original em alemão também. E outra coisa. Nós continuamos depois a conversa Numa pequena confraternização que nós vamos fazer Então qualquer pergunta mais longa Pode ser feita posteriormente a ele nesta confraternização. Então, sugiro que abrimos espaço para também uma única pergunta Que é para o Oswaldo, Que não vai líbida para a confraternização Então, como Oswaldo não vai para a nossa festinha, ele faz a pergunta e nós encerramos e vamos para a festinha, e lá a conversa continua com ele. Não ir para a confraternização não quer dizer que não esteja me confraternizando com vocês, ao contrário. É que realmente eu não posso ir. Peço desculpas por isso. Eu vou fazer a pergunta em alemão, se o senhor me dá licença, e eu mesmo traduzo depois. Sr. Ohashi, eu gostaria de uma pergunta curta. Se eu realmente entende, o que você tem, é uma grande radicalização do ensino da Phenomenologia, sowohl da russalha Phenomenologia como também da heideggersa Phenomenologia. Isso significa zurück zu den Dingen selbst, da Sache selbst. Soweit eu verstanden, a sua opinião é apenas possível por causa de uma Depotenzierung do Anthropomorfismo. D.h. a tradição do nach dem Wort Husserl und Heideggers, nur möglich ist, wenn man nicht mehr den antropomorfismus als muster des Gedankens hat. Habe ich Sie richtig verstanden? A minha pergunta é, me pareceu que na base da conferência dele está uma radicalização extrema da fenomenologia tanto de Husserl quanto de Heidegger, portanto, nem tanto a tradição mais antiga do idealismo alemão, de Kant a Hegel, mas fundamentalmente Husserl e Heidegger, e que essa leitura que ele faz da fenomenologia de Husserl e Heidegger pressupõe fundamentalmente uma recusa do antropomorfismo. Sem uma recusa do antropomorfismo, esta volta para as coisas mesmas seria impensável. foi assim que eu entendi a conferência dele, eu não sei se eu entendi corretamente, foi assim a pergunta que eu fiz. Muito obrigada. Tatsächlich handelt es sich, in meiner Auffassung, um eine radicale Bindung do son, eu vou dizer, do hus electorarster dos aspectos da fenomenologia às coisas mesmas, das é um que, um que, um que, um que, um que o dia, um que que, um que, um que, um que, um que, Como é possível não ir às coisas, mas da vinda das coisas, ir às coisas? Não ir às coisas, mas a partir desse movimento de lá para cá, ir. Não como ponto de partida daqui para lá, mas de lá para cá, indo. Ele está pensando no pensamento budista. Um descoberto, um descoberto, não atrapalado, não perturbado. Aqui tem um copo, aqui tem uma garrafa. Um copo ou uma garrafa estão lado a lado sem que um atrapalhe o outro. Não pode acontecer, não vai acontecer que a garrafa esteja no lugar do copo. Aqui eu também estou em relação à garrafa, em relação ao copo, estamos todos sem um atrapalhar o outro. E os fenomenólogos, ou da Hussard, dizem que essa flashe é apenas de mim, de mim, de mim. A garrafa tem vários aspectos, mas nunca é possível ver a totalidade dela. Mas você pode ter que ver com outras pessoas, que também, de mim, de mim, para mim, de 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 mim. Poderia se dizer que eu estou de frente para essa garrafa como um sujeito sem eu? De maneira que essa garrafa e eu a gente nunca se atrapalhe sem que eu objetivize essa garrafa. Um amigo ontem falou sobre a palavra das coisas e eu gostaria de saber como se ouve. A última vez que eu estive aqui havia um xamã indígena que dizia que ouvia a voz das árvores. Eu perguntei para ele como ele ouve a voz das árvores e como ele torna essa voz em poesia. E essa experiência, apesar de todas as diferenças culturais, para mim é muito familiar. E eu acho que esse é o comportamento de ouvir as vozes das coisas. De maneira que as árvores se mostrem de si mesmas. Isso é para dizer com as palavras de Nishida a mudança da mudança de cante. Isso é um novo procedimento da fenomenologia, acredito eu. Sim. D'accord. Bom, e assim encerramos então o nosso nono coloquio internacional de filosofia oriental. Fica aí uma, entre aspas, uma sugestão do Bala Inclusive para a gente mudar o nome desse coloquio futuramente Porque eu tenho pensado muito se esse é o nome mais apropriado Se é coloquio de filosofia oriental Ou se nós precisamos renomear esse nosso encontro Ele está agradecendo de todo o coração Ao nosso tradutor aqui Cristo Gente, então, muito obrigado a todos vocês Pelo comparecimento, pela paciência Muito obrigado aos colegas que vieram de longe Para participar desse encontro E espero que no ano que vem nós possamos nos encontrar de novo Pronto E agora, para encerrar, nós vamos fazer uma pequena reunião No Taquarau Essa reunião vai ser uma reunião relativamente curta também Até umas 10h30 no máximo Porque amanhã nós temos um compromisso cedo também Mas todos estão convidados para essa reunião no Taquarau E a gente vai organizar a saída do hotel Eu vou pedir para o Rafael ajudar na coordenação da ida Ajudar na distribuição das pessoas lá para o local da nossa confraternização Muito obrigado a todos e até mais tarde Obrigado 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 Tchau.